Lembra da moda do unicórnio? Camiseta de unicórnio, colcha de unicórnio, almofada, mochila, lancheira, bóton, tudo que você pode imaginar de unicórnio, até aqueles arquinhos que as pessoas saiam com chifrinho, lembra? Então, você deve estar aí pensando, ah, vamos fazer o unicórnio bordado hoje. Não, a gente não vai fazer unicórnio nenhum. O que eu quero hoje é bordar um abacaxi. Assim como foi o unicórnio, em qualquer lugar que eu vou, eu encontro abacaxi. É estampa de abacaxi, acessório de abacaxi, os mais diversos produtos em abacaxi. Tem uma jarra linda, tem uma amiga minha que tem uma jarra daquela. Não, na verdade, não é uma amiga só, não. Tem duas ou três. Eu acho que é três ou quatro amigas que tem uma jarra linda, que é toda dourada ou toda prateada. Eu prefiro a prateada e até agora nenhuma delas pensou em me dar uma de presente, sendo que eu achei super bonita, viu? Mas tudo bem. No caso, eu adoro abacaxi. E tem muita gente também que adora abacaxi. Então, eu resolvi fazer um bordado de abacaxi. Tá aqui o desenho do abacaxi. Eu fiz aqui um desenho no papel e aí depois eu passei a caneta esferográfica pra ficar mais fácil, pra tirar o risco. Só que aí eu fiquei pensando, ah, vai ter gente que vai querer bordar um abacaxi um pouco menor. Então, eu tirei a foto desse desenho aqui e fiz um arquivo que você vai poder baixar aqui no canal mesmo, tá no descritivo aqui desse vídeo, um link pra você baixar esse mesmo abacaxi em três tamanhos diferentes. Esse aqui é o maior deles. E depois tem mais dois tamanhos menores. E aí você vai poder baixar pra poder passar pro tecido e também fazer esse bordado de abacaxi. Eu vou bordar o abacaxi no tamanho médio, tá? Nesse daqui. Que também, esse tamanho também tá aí disponível pra você no mesmo link pra você fazer o download. E vou usar o algodão cru. Vou passar o risco para o tecido. E aí esse aqui já deixei cortado o algodão cru. Aqui é o tamanho, deixei aqui 24 por 24 centímetros, tá? Pra fazer a casca do abacaxi, eu vou usar o ponto caseado. Na verdade, é uma variação do ponto caseado, chamado ponto botão. Na verdade, eu conheço ele como ponto botão, mas tem outros nomes também. Essa variação do ponto caseado, você vai encontrar num vídeo aqui do canal, o ponto caseado 2, que eu vou também deixar a indicação aí pra você. Depois, pra fazer a crina do abacaxi, não, crina não, crina é de unicórnio. Pra gente fazer a coroa do abacaxi, eu ainda não sei que ponto que eu vou usar. Mas como o bordado é, filha, depois que eu fizer a casca, eu vou ver que tipo de ponto eu vou usar pra fazer as folhas do abacaxi, a coroa do abacaxi. Então agora eu vou passar o risco para o tecido e a gente vai começar a bordar. Antes da gente começar a fazer aqui o ponto caseado, que eu disse aqui que a gente vai usar na casca para fazer cada um dos gomos, que é uma variação do ponto caseado, que é o ponto botão, eu vou fazer primeiro aqui todo o risco da casca com uma linha verde, porque no abacaxi cada um dos gomos aqui é mais pronunciado a cor verde, o tom verde, e aqui no centro mais amarelo. Então a gente vai começar a fazer aqui os riscos. E aí pra isso eu vou usar a linha meada da âncor 269, número 269. E aí eu vou usar o ponto haste pra fazer isso usando dois fios de meada, tá bom? Então a gente vai começar agora. Eu vou fazer então, vou circular tudo e aí depois fazer aqui os riscos, tá? Com o ponto haste. E aí 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 Bem, então aqui a gente já fez a base, então eu vou usar agora o caseado como ponto botão pra fazer cada um dos gomos aqui, então o que que eu vou fazer, eu vou, em vez de ficar redondo, eu vou seguir esse risco aqui que tá quadrado, certo? Eu vou fazer aqui no maior, pra vocês verem aqui como que eu vou começar, vou começar aqui do canto, certo? Mas não invadindo, é pro lado de dentro do verde que a gente já fez, tá? E aí usar esse ponto aqui como apoio, que é o que a gente vai usar todo é Toda a linha sempre vai ser aqui nesse furo aqui, ó No mesmo furo Que esse aqui é o O ponto botão E a gente vai fazer isso em todo, sempre seguindo Quando tiver, por exemplo, esses aqui que tão mais no canto Você vai fazer aqui curtinho e aqui mais largo, certo? Aqui, aqui tá um quadrado mais certinho Então não tem tanto essa... Você mudar aqui o tamanho, né? De uma linha pra outra Mas aqui nos outros, você vai fazendo assim Mas sempre seguindo o mesmo estilo Muito obrigado Tchau, tchau. 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 Bem, então agora pra começar aqui o ponto cheio, eu vou começar aqui, eu sempre prefiro começar mais do meio pra dar, pra depois eu sempre seguir o mesmo, a mesma linha, né? O mesmo traço, assim, um atrás do outro. Então, primeiro eu vou fechar aqui em cima, e depois a parte de baixo. O ponto cheio, assim como o ponto atrás, você também encontra aqui como fazer no canal, tá? Vou deixar aqui as indicações do vídeo, as sugestões do vídeo, caso você queira aprender ou não tá muito lembrada qual é qual, né? Tchau. 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 Então, tá pronto aqui, gente, o abacaxi. Tchau. 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 o abacaxi, o risco como eu já falei também no começo são três tamanhos diferentes você pode baixar o link aí pra esse risco aqui no descritivo do vídeo até a próxima